Eu ouvi, esse é outro aí, hein? Eu ouvi, esse é outro. Fala, galera! Bem-vindos a mais um vídeo aqui de Overcooked. Eu espero que vocês estejam curtindo a série, porque alguém não me deixa não jogar. Eu não deixo parar, nunca. É, não me deixa não jogar, não. Ela não quer parar de jogar, essa é a realidade. Não, isso é muito legal, muito, muito legal. Eu espero que vocês estejam curtindo a série. É, porque eu estou. É, a moça aqui não quer parar de jogar nunca esse jogo. É muito legal. É, mas, amor, você tem que pensar que tem vários jogos. O pessoal deve estar falando vários jogos para a gente jogar junto, não deve? Sim. Então, enquanto a gente não tem esses jogos, eu jogo esse. Ah, tá, entendi. Na verdade, é porque como a gente não postou os vídeos ainda, então o pessoal não sabe, não indicou os jogos, a gente não faz ideia, né? Eu queria jogar um de terror, mas um de terror legal. Por que de terror legal? Que de susto. Não, eu tenho medo. Só pra lá. Você vai estar comigo todo dia agora, não vem com essa mais de que eu durmo sozinho. Mas não importa? Não importa. Não, eu vou fazer... Antes dessa é da sua desculpa. Você vai desistir na cama e como é que vai ficar? Ai, e de você, te sopa o cara. Ah, tá. Galera, então vamos para a terceira fase aqui. A gente já passou as duas primeiras fases, além do tutorial, ó. Ué, você que está fazendo isso? Você anda. Você consegue mexer ele também, não consegue? Ai, gente. Meu Deus do céu. Super real, né? Um carro na água. Ó, clica aí e vamos ver qual é a fase. Bom. Pode mudar. Puta, amorzinho. Vamos mudar, tá? Agora eu sou a menininha. Agora você vai ser a menininha? Tá, então... Nariz igual o meu, ó. É, batatinha, né? Não, mas o nariz ela é de coração. Então, então você é o moreninho. Aí, ó, amor, já percebeu uma coisa que fodeu agora, né? Caralho. Um lado. Tem prato para lavar... Tem prato para lavar, não. Tem... Qual é o nome disso aqui? É prato para entregar. Isso. Do outro lado tem... Duas panelas. As duas panelas. Para cortar e os pratos. E os... Nossa, mozão. Agora deu ruim. E a comida está aqui. Nossa. Então, peraí. Nossa. Nossa. Um vai fazer uma parte, o outro vai fazer outra. O outro não vai fazer nada, na verdade. Tá. Então, os dois tem que ficar ali, ó. Não, não, não. Um, cada um fica de um lado. Então, mas do outro lado ali, na verdade... Você vai ter que dar comida. Isso. Não, você pode... Sabe o que você pode fazer, ó? Se você ficar desse lado direito, você pega aqui e corta por baixo. Como? Corta por baixo. Você pega a comida aqui e corta aqui. Vem aqui por baixo. Ah, tá, tá. Entendeu? Vambora, amor. Quantas estrelas? Uma. Uma? Duas ainda. A gente conseguiu duas na outra, por que não vai conseguir duas agora? Porque agora é 90 para dar duas estrelas. Vamos. Mas a gente quase... Ou dá para 60. Ah, a gente pode conseguir. Ah, tem diferença. Vambora, amor. Vamos. Vamos. Então, já sabe, hein. Se você for ficar... Você vai ficar na direita pegando as coisas? Sei lá. É, vou... Então, corta por baixo. Mas joga algumas coisas. Como assim? Isso. Vem aqui embaixo. Eu joguei fora. Pera, eu joguei a cebola fora. Oh, mas você... Vem por baixo, amor. Como assim? Por baixo. Vem aqui embaixo. É, aí, ó. Isso. Ai, gente. Pega daí e vai cortando. É a melhor coisa. Nossa, eu botei um tomate. Nem está usando tomate ainda. É, precisa de... Não, precisa de cogumelo. Cogumelo é o forte. Cogumelo, cogumelo, cogumelo. Foca no cogumelo. Isso. Pode ir cortando também o cogumelo. Beleza. Ai, meu Deus. Eu vou ter que tirar a panela. Eu vou ter que tirar a panela. Eu vou ter que tirar a panela. Ai, meu Deus. Eu esqueci disso. O que isso manda? Fudeu. Fudeu, amor? Cogumelo, amor. Eu não estou entendendo. Tira, tira lá. Tira, tira. Aí, tira aí. Corta esse cogumelo. Põe o cogumelo aqui. Isso. Boa. Fica o próximo. Ali, ó. Tomate. Tem tomate. Ai, meu Deus. Isso aqui, mano. Isso. Boa. Tomate. Mais um tomate. Mais um tomate. Ai, meu Deus. Pega esse tomate aqui. Pera aí, pera aí. Agora é cebola. Aqui. Aí. Entrega o prato. Cadê o prato? Tá, tá, tá. Ai, meu Deus. Ah, não. 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 Não, o tomate caiu no chão. Pera. Isso. Boa. Entregou o prato. Ó, você já cortou duas cebolinhas. Eu vou botar duas cebolinhas. Faltou uma cebolinha só. Agora não falta mais um. Tem tomate. Isso. Ó, o tomate tá pronto. Eu vou... Ih, já entregaram o prato. Já entregaram o prato. Ah, por que que eu tirei? Me dá o prato. Ah. Ah, eu vou dar o prato. Pera aí, pera aí. Tem mais um prato aqui, ó. Não é... Me dá, me dá, me dá, me dá. Pera aí. O prato tá lá já. Ai, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Eu quase queimi o negócio. Ai, meu Deus. Ah, não. Não vai andar de novo. Ó, tem mais um prato pronto. Pô, deixa que eu corto. Deixa que eu corto. Ah, a gente pode cortar junto. Eu não sabia disso. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. É... O que que a gente precisa? Nossa, amor. Perdemos já um. Caralho, pera. Vamos tentar fazer os primeiros ali, ó. Pera aí. Põe... Põe... Deixa eu ver. É... Qual é o nome disso aqui? Cebola, 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 cebola. Cebola? Cebola. Meu Deus. Eu deixei um fora aqui. Cebola. Ai, não, não, não. Ai, meu Deus. A gente precisa de... Cebola. Qual é o nome disso aqui? Não, não, não. Champignon, champignon. Champignon é agora o principal. Ai, cuidado, sai daí. Calma, champignon. Amor, foca no champignon. Tô focada. Aqui, ó. Tchuc, 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 mais rápido. Deixa eu ver. Deixa eu botar o chão. É pra ir mais rápido. Tem que lavar os pratos também. Caralho, cadê os pratos? Não, tem um monte de prato limpo ali, ó. Não tem, não. Tem sim, ó lá. Aonde? Ali, ó. Então pega os pratos. Aqui tá pronto já, ó. Amor, pega... Ai, meu Deus, fodeu. Fodeu. Fodeu, não tem espaço. Isso, já ficou pronto, já ficou pronto. Entrega lá. Cadê? Eu não sei. Meu Deus, tá muito confuso, amor. Pega aqui. Não, pera, pera. Põe a comida. Põe a coisa. Isso. Aí, ó. Pronto, agora entrega. Ai, meu Deus. Já tá lá, velho. Já tá aí, ó. Você tá perdida. Aí. Entrega. Meu Deus do céu, tá muito confuso, amor. Cogumelo, cogumelo. Não, mas já tá pronto. A panela tá pronta. Ah, então põe a panela. Cadê? Meu Deus do céu. Sai da minha frente. Aqui, ó. Aqui, entrega. Boa. Não. Meu Deus, tá do outro lado. Nossa, você botou tomate. Agora fodeu. Fodeu, fodeu. Tem que tirar lá. Tem que tirar lá. Ah, meu Deus do céu. Tomate, amor. Tomate, tomate, tomate. Foca no tomate, foca no tomate. Pega mais um tomate. Pega mais um tomate. Isso. Ai, meu Deus, eu tenho que ir por cima. Beleza. Ai, meu Deus, tá acabando o tempo. Não, deixa aqui. Não, é tomate, tomate, amor. Tomate, tomate. Tomate. Deixa eu ver. Ai, cacete. Não, isso tem que ficar aqui. Ó, pega. Põe no prato. Põe no prato esse tomate. Põe no prato esse tomate. Calma, 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 calma. Isso. Prato, tomate. Isso. Fica, me dá. Não, pera. Pega o tomate. Pega o tomate. Pega o prato. Meu Deus do céu. Pega ali, pega ali. Isso, isso. Isso, entrega, entrega, entrega. Boa, sem, sem, sem. Mas, beleza, foi sem, foi sem. Conseguimos as estrelas. Nossa, foi muito confuso isso. Tá muito difícil. Tá. Tá ficando cada vez mais difícil. Mas tá legal. Eu sei que tá legal, mas tá ficando cada vez mais difícil. Porém, como a gente combinou, esse ia ser o último, não ia? Mas tá muito, muito, muito legal. Mas a gente tá indo cada vez pior. A gente começou com três estrelas. Foi pra duas. É, continua com duas. É, mas, mano, foi no final que a gente ganhou o ponto decisivo pra ganhar. Sim, é porque duas cabeças eu penso melhor que uma. Não, é porque a gente tá muito confuso. A gente não decidiu quem corta, quem pega a comida, quem põe no prato. É, mas é assim que é legal. Mas, assim, esse é muito difícil, já percebeu? É, percebi. Galera, então é isso. Se vocês quiserem que a gente continue, deixa o like. Dê um like, comente, dê sugestões de outros jogos e é isso. É isso, então. Valeu, falou, fui!